Item 12. Processo 48.500.003095.2016-84. Trata-se do resultado da audiência pública 71 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios para o tratamento regulatório dos despachos de usinas termoelétricas, que visam o controle de frequência complementar do sistema elétrico. Relator, diretor André Pepiton da Nóbrega. Na 45ª reunião pública ordinária de 28 de novembro de 2017, a diretoria unanimemente decidiu instaurar a audiência pública 71 por intercâmbio documental, transcorreu entre 30 de novembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018, visando obter subsídios para elaborar normativo de tratamento regulatório dos despachos de usinas termoelétricas, que visam o controle de frequência complementar do sistema elétrico. Isso aqui, o que está acontecendo? Vou citar um exemplo agora, recente, da semana do dia 20. O Nordeste, nessa semana, gerou mais de 7.000 megas de energia eólica. Desses 7.000 megas, 1.800 megas foram exportados. O Nordeste virou exportador de energia para o sistema interligado nacional. E toda vez que entra um bloco grande de energia eólica, quando o vento cessa, sai um grande bloco de energia eólica. Então, isso altera a frequência do sistema. Toda vez que a geração está maior que a carga, a frequência cai. E toda vez que a geração está maior que a carga, a frequência sobe. E toda vez que, aí quando sai o bloco eólico, a carga fica maior que a geração, a frequência cai. E nós temos que estabilizar a frequência nossa, 60 Hz. Então, nisso entram as térmicas. As térmicas fazem esse papel para suportar e dar, do ponto de vista operacional do sistema, permitir que essa fonte renovável, que é a fonte eólica, ela contribua com o processo. Então, isso tem um custo. Depois era interessante até a gente fazer esse levantamento para avaliar o real custo da fonte. Mas o que esse regulamento, o que ele visa é justamente remunerar essa audiência pública. Ela tratou disso. Era justamente para buscar a forma de remunerar esse serviço, pode-se chamar de serviço ancillar, que está sendo feito ao sistema. É o relatório. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa. Quais têm condições de ser deliberada pela diretoria? Então, conforme consta do voto condutor da decisão de abertura da audiência pública 71, o SRG, pelo ofício 143, solicitou ao NS informações sobre o despacho térmico no subsistema Nordeste. O NS respondeu ao ofício na carta 1125-100 de 2016. Em resposta, o NS, na carta 127 de julho de 2016, resumiu que a modulação do despacho de usina termoelétrica localizada no Nordeste tem ocorrido em razão de restrições operativas hidráulicas naquele subsistema, o que tornou necessário o despacho dessas usinas para atendimento às variações de carga de geração das usinas eóleoelétricas e de alterações nos limites de intercâmbio. Em razão dessas explicações, a SRG inicialmente identificou que esse tipo de despacho de usinas termoelétricas tinha característica de reserva, de potência operativa, disponibilizada pelos geradores para a regulação da frequência do sistema. Consoante à resolução normativa 697 de 2015, que estabelece os procedimentos para a prestação de serviços ancilares, o controle de frequência do sistema elétrico é realizado por agentes geradores com base em duas classificações, controle primário de frequência, que é o controle realizado por meio de reguladores automáticos de velocidade das unidades geradoras para limitar a variação de frequência quando dá ocorrência de desequilíbrio entre carga e geração e controle secundário de frequência, que é o controle realizado por unidades geradoras participantes do controle automático de geração destinados a reestabelecer o valor programado da frequência de um sistema e ou montante de intercâmbio de potência ativa entre subsistemas. A SRG, então, propôs que os despachos de usinas termoelétricas realizados para regulação de frequência do sistema elétrico fossem classificados pelo ONS como novo serviço ancillar de controle de frequência complementar. E aqui é uma novidade, é justamente a fonte renovável, a fonte eólica, que tem grande capacidade instalada e ampliou-se muito nos últimos 10 anos, está exigindo modificações na operação do sistema. Então, para a inserção dessa fonte, está exigindo inovações e aqui é um instrumento que se apresenta em função para abrigar a fonte eólica do nosso sistema. Então, sugeriu ainda a normatização do tema por meio de alteração da resolução 697, de 2015, cuja minuta constou da audiência pública 71. Esse tipo de despacho de usina termoelétrica pelo ONS foi autorizado pelo CMSE, como consta na ata 167 da 70ª reunião, ou melhor, na reunião 167, fica melhor, reunião ordinária do CMSE, ocorrida em abril de 2016. O comitê autorizou o acionamento adicional de usina térmica para a garantia da segurança do atendimento à demanda horária, nos períodos de carga média e pesada, notadamente em dias em que houver significativa redução de geração eólica na região Nordeste. E na audiência pública 71 foram recebidas contribuições de diversos agentes, todos citados no voto. O detalhe de cada contribuição, a análise das conclusões da consta da nota técnica 62 da SRG e do anexo, que é o relatório de análise de contribuições, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. A tabela 1 resume o resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública. Então, contribuições aceita 10%, parcialmente aceita 19%, não aceita 70%. A seguir, destaca-se a análise das principais contribuições recebidas durante a audiência pública. O NS, na contribuição encaminhada na audiência pública 71, explicou que o termo controle de frequência não se aplicaria ao objeto da resolução, pois o objetivo da operação ad hoc seria manter a folga de geração nas usinas hidrelétricas alocadas no CAG, conforme texto de sua contribuição. Então, é que o despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, que é a definição, é o despacho de unidades geradoras de usinas termoelétricas, despachadas centralizadamente, visando preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas participantes do controle automático de geração em qualquer subsistema. Assim, em consonância com a posição da SRG, externada na nota técnica 62, e do NS, em sua contribuição, a audiência pública 71 propõe-se a adoção dessa definição. A Abraget e a Eneva se manifestaram favoravelmente à inclusão da cobertura dos custos de overhaul em razão de as usinas termoelétricas incorrerem em custos adicionais com manutenção preventivas não previstas. Isso porque, quando essas usinas foram licitadas, não se havia previsão também de atender a essa demanda. E agora, então, para estabilizar a frequência na região nordeste, são chamadas a vir a entrar em operação, muito além daquilo que foi presumido quanto à participação dos leilões. Isso eleva o número de horas de operação dessas usinas. Então, nesse ponto, a própria minuta de resolução já contempla a disposição que estabelece que, ao realizar a oferta de preço, o agente de geração deverá declarar que o valor é suficiente para cobrir todo e qualquer custo referente à prestação de serviço ancillar. Portanto, senhores diretores, custos adicionais de overhaul associados à prestação de serviço ancillar deverão ser incorporados ao preço declarado pelo agente. E os custos adicionais de overhaul associados a despachos exógenos a esse serviço ancillar não constituem o objeto da audiência pública nº 71 de 2017. A audiência pública nº 71 de 2017 também contou com a contribuição relativa ao preço teto para a prestação de serviço ancillar. Em resumo, elas abordam os seguintes pontos. A ausência de limite é que cada agente deveria ter a liberdade de deferir os custos de acordo com a tecnologia e o rendimento de sua planta. O limite de preço de 120% ou 130% do CVU vigente, que é o limite proposto inicialmente pela ANEL, de 110 não cobriria os custos dos despachos de curta duração. A redução da margem de gestão dos agentes para definição do preço, que a redução não pode ser tal que frustre a justa expectativa dos agentes de verem remunerados aos custos adicionais de prestação de serviço. E a oferta de preço deve ser efetuada em percentual do CVU, ou seja, os agentes representantes de usinas termoelétricas que possuem o CVU regulado pelo CCAR não conseguiriam prever o valor do CVU antes do início do mês. A SRG avaliou que o limite de preço é necessário, enquanto não se conhece o comportamento dos geradores quanto da declaração dos preços. E ao longo do tempo, à medida que as ofertas semanais ocorrerem, ANEL poderá avaliar a adequação do teto proposto às ofertas realizadas. Ao analisar as contribuições recebidas, a SRG concluiu ser razoável a elevação do limite superior de 110% para 130% do CVU, com base nos seguintes fundamentos que foram acatados mediante audiência pública. Primeiro que a referência de CVU passa a ser aquela vigente, passado recente, mas não a vigente. Portanto, a flexibilização deve contemplar eventuais riscos de aumento de preço de combustível no tempo. Que o preço deve contemplar os custos associados à prestação de serviço ancillar, como os de partida das unidades geradoras, operação, manutenção rotineira e profunda, eventuais custos de capital e manutenção, combustível para diversos tipos de operação. Que o valor declarado pelo gerador pode sofrer redução em conformidade com a regra de indisponibilidade proposta, não obstante o aumento do limite de preço. E que o aumento do limite de preço não necessariamente causa aumento proporcional do custo de encargo do serviço sistema, pois existem várias rubricas que o compõem. Restrição de operação, outros serviços ancillares, entre outros. A SIRG apresentou a avaliação do custo adicional de encargo do serviço sistema associado à proposta de aumento do limite de preço para 130%. Para tanto, elaborou a tabela 2, com dados contabilizados entre junho de 2016 e fevereiro de 2018. E durante esse período, o montante total de encargo do serviço sistema foi de R$ 4 bilhões. Desse total, o encargo do serviço sistema de segurança energética, ocasionado pelos despachos da recuperação de reserva operativa, foi perto de R$ 1,5 bilhão. Então, nós temos aqui o encargo do serviço sistema contabilizado entre junho de 2016 e fevereiro de 2018. 130%. Preço médio, aumento do encargo do serviço sistema, deu 12%, com R$ 128,00 e com R$ 110,00, R$ 4,00. Então, em cada linha da tabela 2, observa-se o preço médio, pois para cada usina termoelétrica, deve-se considerar o efeito médio da oferta propriamente dita, que pode ser inferior ao preço teto, bem como efeito da indisponibilidade, que pode elevar a redução do preço. A SRG também sugeriu forma de incentivo à declaração de preço abaixo do limite proposto, que favorece a competição do mecanismo. Caso a usina termoelétrica não seja programada no programa diário de operação, mas despachada em tempo real, o pagamento pelo serviço prestado deve ser valorado ao CVU da usina termoelétrica. E, por meio desse critério, o gerador deverá declarar preço próximo ao dos demais concorrentes, para aumentar a chance de ser programado pelo PDT, pelo PDP, e, então, ter o pagamento baseado no preço declarado. Alguns agentes geradores manifestaram que a participação no mecanismo deveria ser opcional, não obrigatória. A SRG analisou que, ao estabelecer a obrigatoriedade da prestação do serviço ancillar pelas usinas termoelétricas no normativo em estudo, prevalece o conceito de que a usina termoelétrica, uma vez otorgada, deve estar disponível ao NS para operação. A superintendência, no entanto, ponderou que, se não houvesse interesse do gerador em participar da prestação do serviço ancillar, o gerador não deveria fazê-lo. Portanto, não cabe aplicação de penalidade a ele. Se o gerador não presta o serviço, entretanto, o acionamento da usina termoelétrica caracteriza-se em evento de recessão operativa por constrém nono. Nessa hipótese, a avaloração do despacho deve ser atrelada a esse evento, por exemplo, ao valor da CVU vigente e, consequente, à apuração das taxas de disponibilidade nos termos da resolução 614. A SRG destacou que o despacho das usinas termoelétricas em constrém ono, depois de utilizada toda a oferta do serviço ancillar, deve ocorrer somente após a adoção pelo NS de todas as medidas de flexibilização operativa, de modo a caracterizar esse despacho como último recurso disponível a atendimento ao SIM, pelo fato de ser um despacho oneroso. Grande parte dos participantes da audiência pública propôs excluir a previsão de pagamento da diferença de preço entre o despacho da usina termoelétrica de preço mais elevado, despachada para controle de frequência, e o despacho da própria usina termoelétrica no período de comercialização no caso de desatendimento aos montantes pachados. Os agentes argumentaram que esse pagamento poderia desestimular a participação de usinas termoelétricas com CVU mais baixo. E uma vez que não havia pretensão de desestimular a participação de fontes de baixo custo do mecanismo proposto, a SRG sugeriu retirar esse dispositivo da minuta de normativo. Ainda assim, a SRG avaliou que permaneceria necessária a imposição de penalidades caso o gerador não cumprisse o atendimento aos montantes pachados, pois o atendimento ao despacho não poderia ser indiferente ao gerador sob pena de cometimento à confiabilidade do sistema elétrico. Nesse ponto, destaca-se a contribuição da CCE. A Câmara propôs simplificar a regra ao sugerir que qualquer geração realizada para atendimento parcial ao despacho fosse valorada diretamente ao CVU original da usina. A simplificação da regra positiva quando aliada à argumentação de alguns participantes quanto à dificuldade de precificação do risco da penalidade pelas regras propostas na minuta de resolução. Desse modo, a proposta CCE deve ser aproveitada e a SRG, então, propôs a formulação que consta na nota técnica 67 de 2018 bem como os critérios de aplicação. Também, com base na contribuição recebida, a SRG propôs fixar previamente restrições operativas e tipos de despacho, com a liberdade de o INS definir outros itens que viessem a ser necessários. Com essas informações, o INS deverá determinar a programação e efetuar o despacho das usinas termoelétricas para prestação de serviço ancillar, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico e respeitar as restrições operativas para que o nível de segurança requerido seja atendido. O parágrafo 10 do artigo 1º da Lei 10.848 de 2004 dispõe que as regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para cobertura de custos do serviço do sistema, inclusive serviços ancillares. Ocorre que a elaboração e aprovação das regras de comercialização atinentes ao novo serviço ancillar demandarão tempo para serem concretizadas. Por essa razão, é necessário que se defina um critério temporário de rateio pelo pagamento dos custos encorridos para a prestação do serviço ancillar, de modo que o normativo possa ser operacionalizado pela CCE durante o período de transição entre sua validade, que é a partir da publicação das regras, da norma, e a publicação das regras de comercialização que contemple esse mecanismo no âmbito da CCE. Então, para tanto, pretende-se parte-se da forma de pagamento atual para a cobertura de custos de despacho de usinas termoelétricas. Como mencionado, esses despachos têm sido classificados como segurança energética pelo ONS por determinações do CMSE, e essa classificação culmina em rateio de custos entre os consumidores do sistema interligado nacional. de modo a evitar alterações abruptas no critério de rateio de custos enquanto as regras de comercialização são elaboradas, analisadas e aprovadas, a SRG propôs que, nesse período de transição, fosse adotado o critério de rateio entre consumidores do sistema interligado nacional idêntico ao de cargos de sistema por segurança energética. Adicionalmente, uma vez que o ONS somente poderia executar os procedimentos operativos após a aprovação do procedimento de rede e a adequação de suas ferramentas operacionais, a SRG sugeriu conceder prazo para o ONS iniciar a operacionalização do mecanismo da resolução até 1º de outubro de 2018, com a possibilidade de antecipá-la caso o nosso operador consiga antecedência no estabelecimento das regras. E esse prazo está amparado na expectativa da necessidade do despacho de usinas termoelétricas a partir dessa data. O que tange a garantia da contabilização das operações regulamentadas por meio do normativo antes da validade das regras de comercialização, propõe-se que a NS e a CCE executem os dispositivos do normativo e mantenham todos os registros das operações realizadas, de modo que os efeitos econômicos advindos do normativo sejam produzidos a partir do início de sua operacionalização e os efeitos financeiros a partir da publicação das regras de comercialização atinentes. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-3095-2016-1974, voto pela aprovação da minuta de resolução autorizativa, minuta anexa, que altera a resolução normativa 697, de modo a dar tratamento regulatório aos despachos complementares de usinas termoelétricas que visam a manutenção da reserva de potência operativa. É o voto em discussão. Diretor André, eu estava brincando mais cedo com o Limpe que às vezes eu pegava todos os projetos, os processos que eram divertidos e interessantes, mas esse aqui eu acho que é um dos mais legais que a gente teve a chance de trabalhar e é um trabalho que merece o destaque aqui e que seja louvado tanto a sua relatoria quanto o trabalho da SRG. Eu estou vendo ali o Rafael Gentil. Tem várias coisas que dizem respeito a isso. Não é só uma solução criativa para um problema prático, mas eventualmente é um embrião para a gente começar a estudar, por exemplo, é claro que não é isso ainda, mas oferta de preço. A gente vai começar a poder escalonar recursos energéticos a partir de uma oferta de preço e não de um valor teórico. É claro que depois entra no programa, tem toda a regra lá, mas já é uma primeira experiência. Então, eu acho que é um trabalho bastante interessante e queria deixar os parabéns, não só como foi conduzido, mas pela tempestividade. No momento em que o problema surge, foi muito ágil o trabalho das equipes. É, de fato, é uma matéria que a gente traz num momento muito oportuno, ou seja, deve ser valorizado essa remuneração de um serviço que estamos chamando de serviço antes lá importante, essa remuneração das térmicas que visa a manutenção da reserva de potência. hoje ela está ocorrendo, mas não está tendo a remuneração adequada. É um sinal econômico interessante e mais, é um sinal que permite também a gente avaliar o real custo das fontes, ou seja, o real custo da energia eólica. A gente vai ter condições de precificar o quanto que essa fonte está demandando de energia térmica, o quanto que isso está custando para o sistema interligado nacional, para então se compor o real valor do megawatt hora da fonte. Com esse regulamento a gente consegue precificar mês a mês o quanto que foi gasto para remunerar essas térmicas, que esse gasto ele suporta então a inserção da energia eólica no nosso país, sobretudo na região nordeste. Eu também queria fazer um registro muito na linha do comentário do diretor Tiago e do diretor André. De fato, sempre se discute qual o real custo de determinadas fontes. Eu acho que essa iniciativa é de fato um pontapé inicial para que identifiquemos todos os atributos, esse seria um atributo importante dessa fonte. E, além disso, um outro ponto importante é que essa discussão sempre ocorreu, até academicamente falando, quando eu estava na universidade, sempre se comentava sobre a remuneração de serviços ancilares. E, depois que eu vim para a NEO, identifiquei que isso ainda estava muito incipiente. Esse também é um passo importante para que esse importante serviço para a operação do sistema seja, de fato, remunerado. Então, em votação. Volto com o relator. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela aprovação da minuta de resolução normativa, que altera a resolução 697-16 de dezembro de 2015, de modo a dar tratamento regulatório aos despachos complementares de usinas termoelétricas que visam a manutenção da reserva de potência operativa. de novo. Ajuda-ela